Música Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 3 de abril, estamos na quarta semana do Tempo Quaresmal E meditaremos no Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 17 a 30 Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado Chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus Em verdade, em verdade, eu vos digo O filho não pode fazer nada por si mesmo Ele faz apenas o que vê o pai fazer O que o pai faz, o filho faz também O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida O filho também dá a vida a quem ele quer De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar Para que todos honrem o filho, assim como honra o pai Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou Em verdade, em verdade, eu vos digo Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna Não será condenado, pois já passou da morte para a vida Em verdade, em verdade, eu vos digo Está chegando a hora E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que ouvirem viverão Porque, assim como o pai possui a vida em si mesmo Do mesmo modo, concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo Além disso, deu-lhe o poder de julgar Pois ele é o Filho do homem Não fiqueis admirados com isso Porque vai chegar a hora Em que todos os que estão nos túmulos Ouvirão a voz do Filho e sairão Aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida E aqueles que praticaram o mal, para a condenação Eu não posso fazer nada por mim mesmo Eu julgo conforme o que escuto E o meu julgamento é justo Porque não procuro fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou Palavra da Salvação Nós temos esse grande discurso de Jesus Onde ele fala do seu fazer unido ao Pai Da sua união, conformidade com o Pai Que ele e o Pai, de fato, tem uma profunda relação Uma íntima relação E principalmente Nós escutamos Nesse trecho Uma das características do Evangelho de João Que Jesus fala diversas vezes Nesse grande discurso Da hora Está chegando a hora É, vamos dizer assim A teologia da hora de Jesus E de fato, queridos O tempo da quaresma É o tempo de nós De fato, vivermos essa prontidão Agora é a hora E isso nós escutamos Desde o início, né? Esse chamado de Deus De não mais postergarmos Algo que é essencial Que é a nossa vida de comunhão com Deus É chegada a hora de quê? De viver essa realidade Semelhante que Jesus vive com o Pai Jesus coloca como uma realidade determinante Tudo o que o Pai é É consequência A vida dele O Pai trabalha Ele trabalha também O que o Pai julga É o que ele sabe É o conhecimento de Jesus Essa realidade que ele recebeu do Pai Qual é o ensinamento do Evangelho de hoje? É chegada a hora É o tempo É hoje De nós voltarmos a viver Essa realidade de comunhão E determinada por Deus O tempo da quaresma é esse tempo De eu voltar a viver Fazer-me comportar Assim como o Senhor me inspirar De fato Deus ser o centro A realidade que me conduz Que a obra de Deus Tenha continuidade na minha vida Que a minha vida seja Esse contínuo trabalho de Deus Que alcance também outras pessoas É o tempo É a hora Da palavra de Jesus encontrar acolhida Nós escutamos uma expressão muito forte Chegará a hora Que os mortos Escutarão a voz Ou seja, queridos irmãos Amadas irmãs Há realidades mortas dentro de nós também Há realidades mortas em nossos afetos Há realidade mortas nas nossas atitudes Que foram corrompidas Pelas consequências do pecado É a hora É agora Da voz de Jesus Tomar conta de toda a nossa existência E se a voz está Nos unirmos a Ele Para vivermos uma vida De graça De abundância O próprio Jesus em seu evangelho Diz que Aquele que acreditar Que o Pai o enviou Terá a vida E a vida eterna Que o Senhor nos dê essa graça Que não saiamos dessa quaresma Somente com meia vida Como uma realidade parcial Mas que toda a nossa vida Seja tomada Alcançada Pela comunhão Pela presença do Senhor Mas é essa hora É agora Santa Teresinha do menino Jesus Tem uma frase Em um de seus poemas Que diz Para te amar Senhor Só tenho agora Para te amar Senhor Só tenho hoje Que a hora de Jesus Aconteça na nossa história Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém